Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pensar nesse chão devagarinho E alguém me avisou pra pensar nesse chão devagarinho Por não me chamar, por não me chamar Eu vim só aqui, quer que há Por não me chamar, eu vim só aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu, vigilado e pequenininho Alguém me abençou Apesar desse joelho devagarinho Alguém me abençou Apesar desse joelho devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Fui numa roda de samba Que junta em meu samba Pra me distrair Quando eu voltar pra Bahia Terei muito tempo cantar Ó pai, eu não se zague Eu nasci no samba, eu não morro Quando eu me chamar, quando eu me chamar Eu estou aqui, quer que há Quando eu me chamar Eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de mim Mas eu, vigilado e pequenininho Alguém me abençou Apesar desse joelho devagarinho Alguém me abençou Apesar desse joelho devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Fui numa roda de samba Que junta em meu samba Pra me distrair Quando eu voltar pra Bahia Terei muito tempo cantar Ó pai, eu não se zague Eu nasci no samba Não pude parar, não me chamar Vou não me chamar Eu estou aqui, quer que há Vou não me chamar Eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de mim Mas eu, vigilado e pequenininho Alguém me avisou Alguém me avisou Alguém me avisou Alguém me avisou Do Juliano, hein Sempre um prazer Fazer um samba Juntos com essa rapaziada Meu compadre alemão Meu parceiro de trabalho Prazer é nosso, meu compadre Muito bom